Salve salve rapaziada, mais um vídeo do Rodrigo 011, passando aqui rapidão para mostrar para vocês a nova Titan 2024, as novas cores Apresento para vocês a nova cor da Titan 160 2024, tanque preto com carenagem azul Já comenta nesse vídeo aí se você gostou dessa nova cor, eu gostei família, mas assim, esperava mais, a rabeta azul família E aí, combinou ou não? Fala para mim, seja bem sincero, tampa preta, aparentemente não mudou nada né família Aquele padrão da Honda né, só mudar a cor né, nem para ter um detalhezinho aqui né família Combi break também não tem, setas não veio de LED, mudou um pouco aqui também Mudou somente as cores né família, agora tem uma outra cor aqui, deixa eu ver se eu acho mais fotos dessa cor azul Aí, família essa cor aqui é bonita mano, não é feia não, essa cor aqui é da hora Tá vendo, ela é preta com a paralama azul, traseira rabeta azul com recorte né, que é a partir de 2022 Tá vendo? E aqui mano, pelo que eu vi, não mudou absolutamente nada, até os pneus é o mesmo Capa corrente é o mesmo, bacalhau é o mesmo Padrão da Honda né família, só muda carenagem de 4, 4 anos e todo ano muda a cor e o valor Infelizmente tá família, agora aqui em São Paulo mano, essa moto tá sendo comercializada ó, quer ver? Só para vocês terem noção, por 16.700 reais, tem o frete tá, vai para 19.000 reais Quanto que tá uma Titan aí na sua cidade hoje? Comenta aqui nesse vídeo também para a gente ter uma base tá família De quanto que tá a moto no Brasil ó, o motor tá 162.7 cilindrado, torque é o mesmo ó, não mudou nada família Gasolina ó, taxa de compressão a mesma tá família, sistema elétrico aqui ó, lâmpada, olha lá ó, halógeno 35 watts, capacidade do tanque não mudou nada ó, tá vendo? Olha o motor, 1.2 litro, não mudou nada família Vamos ver outra cor agora, só para vocês terem uma noção ó, essa cor aqui é da hora família ó Ó, só mostrando aqui ó, que o vermelho não mudou nada tá? O vermelho tá rabeta cinza e asa cinza, tá bom? Não mudou nada, agora essa cor aqui ficou bem da hora assim, para quem gosta de, é uma cor mais discreta né Ficou paralama cinza, bananinha cinza, asa cinza e rabeta cinza tá? E aí a tampa lateral aqui né, segue o mesmo, a mesma cor né, da asa ó, é cinza e o tanque preto, tá bom família? Então assim, a Honda tá agora com essa linha de raciocínio, as asa, bananinha e paralama e rabeta na mesma cor e o tanque preto Então aqui, dessa aqui pra outra só mudou que tá os kits cinza e a outra tá com os kits azuis, só isso que muda Só que é o seguinte, tem que ver pessoalmente né, porque aqui ó, cinza metálica, eu não sei se esse tanque tem uns brilhos cinza Porque aqui no site é uma coisa, pessoalmente é outra tá? Então aqui ó, tá com uma azul perolizada, eu acho que o tanque é preto tá? É o que eu acho, tá bom família? E família, você me insere pra vocês? Não sei se mudou mais alguma coisa, se você souber aí algum detalhezinho que mudou Pode comentar nesse vídeo aqui, tá bom? É, aparentemente é isso Vídeozão bem rápido pra vocês aqui, mostrando a realidade, pra você que tá procurando a Titan 2024 Pra você comprar, eu recomendo tá? Eu, Rodrigo 011, recomendo você comprar, porque é uma moto muito boa A moto top pra você passear aí de garupa também, pra qualquer lugar mano Não viaje longa, que eu não aconselho Praia é da hora Mano, a moto é top, pra você que nunca teve, compra e vai pra cima família Se é seu sonho, não desista, porque seu sonho não tem preço, tá família? Olha lá, agora é branco aqui ó, bonito mano E embaixo é azul ó, top né família? Muito legal, top mesmo Eu gosto da Honda, a Honda faz um negócio da hora Ó, esse azul parece ser bonito hein meu? Ó, um azul perolizado véi Pessoalmente essa moto vai tá muito bonita família, muito bonita mesmo, tá bom? E é isso daí família, nova Titan 2024 Bom família, encontrei aqui no site mano, uma foto real ó, dela, tá bom ó Dá pra mostrar pra vocês aqui É... Com mais aí, é detalhes ó Que cinza bonita hein família, ficou legal hein mano Gostaram ó, porque a foto lá na Honda Muda muito pra realidade né Mas ó, com essa foto aqui já dá pra ter a noção de como que vai ser aí, beleza? Top hein mano, gostei Vamos ver se tem mais fotos aqui pra vocês Aí família ó Cinza com preto Mano, bonito, gostei Deixa eu mudar a cor da luz aqui Aí Assim é mais natural Mano Top Ó aqui atrás ó, se liga É cinza também mano Cinza chumbo da mesma cor da alça Vai ficar louco hein mano Essa moto meteu um dólar em vermelho Rapaz do céu, vai ficar top demais hein Vamos ver se tem mais foto Aí família ó A titã E a fã Junto, ó A fãzinha Fãzinha cinza Que eles falaram É um cinza muito próximo desse aqui né mano Só que esse aqui é mais azulado né Da hora né família Eu gostei pra caramba Se tem mais foto aqui pra vocês Aí família Olha o cinza hein Olha o contraste do cinza Com o preto do plástico Então dá pra você ter a noção de como que é É um cinza bem chumbo mesmo Será que é fosco mano Isso aqui Porque tá vendo ó Tem brilho aqui nessa parte E aqui não tem brilho Eu tô achando que isso aqui é fosco Meus parceiros Aí vai malar hein mano Chuta doido mano Imagina o paralama fosco Vai dar Mano Esse paralama é fosco Meus parceiros Eu tô achando que é fosco Mano Olha o brilho dessa carenagem Nunca teve Asa fosca na linha 160 Seria a Honda Tomar essa atitude logo agora Não sei mano Caramba meus parceiros Olha o paralama Cadê o brilho desse paralama Esse kit é fosco mano Caramba meus parceiros Não tenho certeza Tem que esperar chegar o dia aí Ela tá presencialmente na loja Eu gravar pra vocês Painel não mudou nada E aqui também mano Olha lá Olha o reflexo do sol O bagulho é fosco família Fosco Caramba mano Vai ficar Mano Essa moto é louca hein mano Caramba Gostei hein O bagulho é fosco mano Nunca vi a Honda fazer isso E é isso daí família Família ó Fãzinha aí Provavelmente fosco E aí é pra chutar o baile Certo família É isso daí mano Vambora Aqui Hoje é 30 de agosto A moto foi lançada Hoje no site da Honda A Honda não avisou ninguém Não avisou aí Que ia lançar A Honda não dá data Ela só joga no site E quem descobriu Descobriu Beleza família É isso daí Se inscreve no canal Muito obrigado a todos Tá bom Eu tenho a loja de motopeças Também Precisando de peças Pra sua moto Tenho peças aí Frete graças Pra todo o Brasil Clica no link Aí na descrição do vídeo Meu site oficial Tá bom Deus abençoe a vida de vocês Se inscreva no canal Fortalece no like Tamo junto É nóis Valeu Fui